Nesse vídeo eu vou mostrar como conseguir a carta do Dandelion e do Gerald. A gente tem que ir em missões sobre uma questão de vida e morte. Lá a gente vai ter que ir na Residência dos Wegelwood. Essa aqui que é uma festa que vai ter lá. E lá vai ter uma interrogação. Que é uma missão para jogar. Aí você tem que jogar essa missão e ganhar os três jogos. Eu sei que você já é a Dandelion. Vamos lá. Então, vamos jogar primeiro. Vamos né? Quero exemplar seu tratante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh vamos lá. Tchau. 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 Tchau.